Qual que é o primeiro passo quando a gente vai construir o planejamento de uma clínica, gente? O primeiro passo é eu entender o que é um funil de vendas dentro de uma clínica odontológica. Muitos dentistas não controlam isso dentro da sua clínica. E eles acabam esquecendo e só focando aqui, só focando no paciente fechado. Mas eles esquecem do que a gente tem daqui pra cima. Existe toda uma estrutura antes do teu paciente chegar na tua clínica. E é isso que muitos dentistas não entendem. Não entendem que existem conversões dentro da clínica que vão fazer com que você chegue ou não na sua média de faturamento. Quando você entende aonde está o problema. Quando você entende o que está acontecendo na tua clínica. Então quais são os passos dentro da tua clínica? Eu tenho sim, o paciente fechado é um passo dentro da minha clínica. O outro passo é a minha avaliação. Como está sendo a minha avaliação? Eu estou convertendo esses pacientes, sim ou não? Aí eu tenho todos os conteúdos digitais e tenho os meus pacientes aqui em cima. E os problemas de muita clínica odontológica, principalmente dos canibais da odontologia, principalmente das franquias, dos convênios, das agências de publicidade, é que muita agência de publicidade traz um monte de lead pra dentista. Mas é só lead bosta, só lead que não está conectado com a sua odontologia. E aí o que acontece? Aí o dentista fica com o funil de venda, ó. Nossa, ficou torto o meu funil, hein? Fica com o funil de venda desse jeito aqui, ó. Isso aqui é o maior problema das clínicas odontológicas. Porque você tem muito contato perguntando o preço e pouco paciente fechado. E tudo isso aqui exige tempo, tudo isso aqui exige dinheiro, tudo isso aqui exige trabalho. E por que que dentista gosta de trabalhar tanto, cara? Eu prefiro fazer um funil de vendas que ele seja cilíndrico, aonde eu preciso de poucos pacientes pra eu ter a minha meta do mês, pra eu ter o dinheiro no meu final do mês lá na minha clínica. Agora, eu não sei por que que dentista gosta tanto de ter tanto, de tanto contato, tanto paciente. Eu prefiro tocar poucas vezes o meu telefone e ter os pacientes certos tocando o meu telefone. É isso que eu quero trazer aqui hoje pra vocês. Então eu vou te mostrar como ter um funil mais cilíndrico e menos cônico. Isso aqui são os canibais. Aqui somos... Quem, Lucas? Nozes. Somos nozes. A gente gosta de ter pouco trabalho e muito paciente particular. Fechado, galera? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Então eu vou criar aqui uma meta de faturamento. Vamos utilizar a meta de faturamento, então, base que tá ali, que é 150 mil reais. Essa é a primeira parte que eu preciso pra fazer um planejamento de qualquer mês. Saber onde eu quero chegar. Porque quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E é isso que ferra a nossa operação. É isso que traz problemas pra nossa operação. Mas você chegar pro teu time e falar, cara, minha meta de faturamento é essa. Então minha meta de faturamento é 100 mil reais. Você já chegou na primeira parte que você precisa. Agora, presta atenção no que eu vou falar aqui. Presta atenção no que eu vou falar aqui pra você agora. Esse é o conceito mais difícil de entender. Existe um conceito não só na odontologia, mas em toda a área comercial. Tudo que tem vendas, existe esse conceito. Que é o conceito do ticket médio. E se cada dentista entendesse isso, talvez mudaria sua clínica por dentro, baseado nesse conceito. Ticket médio é a média que cada paciente gasta no teu consultório. Então, ticket médio é a média que cada paciente gasta no seu consultório. Esse indicador, esse número, ele vai dizer se você tem uma clínica saudável, se você tem uma clínica lotada, se você precisa trabalhar muito pra ganhar pouco. É esse indicador que vai te dizer. Então vamos supor que durante um mês, você teve 10 pacientes novos fechados. Um fechou 10, o outro fechou 3. Como que eu tiro o ticket médio desses pacientes? Você vai somar todos os teus pacientes do mês e vai dividir pelo número de pacientes novos. Então eu tive um paciente de 10. Vamos pegar aqui, 10 pacientes. Tive um de 10, tive um de 3 mil, tive um de 5 mil, tive um de 7, só pra me confundir. Um de 10. Vamos pegar o ticket médio dessa clínica que fechou 5 pacientes novos. Então, 10 com 3 dá 13, 18, 25, 35. Se eu pegar 35 e dividir por 5 pacientes, essa clínica terá um ticket médio de 7 mil reais. Mas, deu pra entender isso, gente? Isso precisa estar claro na cabeça de vocês. Isso precisa estar claro aí na clínica de vocês, pra que vocês entendam a importância do ticket médio. Então eu somo todo o faturamento e divido pelo número de pacientes novos. Matheus, eu não entendi, eu vou fazer de novo. Vamos pegar uma clínica que fechou 10 pacientes, 6 pacientes, 7. Então, um paciente foi lá e pagou 5K. O outro paciente foi lá e pagou 3K. O outro paciente foi lá e pagou 1K. O outro paciente foi lá e pagou 10K. O outro paciente foi lá e pagou 2K. O outro paciente foi lá e pagou 5K. Beleza? Então essa clínica fechou 6 pacientes. Então, aqui, R$ 8.009, R$ 19.00, R$ 21.00, R$ 26.000 dividido por 6 dá quanto, Guilherme? R$ 4.200, R$ 4.300, R$ 26.000 dividido por 6. R$ 4.300 é o ticket médio dessa clínica. Isso é ticket médio, gente. Então, entenda o conceito de ticket médio. Você precisa desses dois dados para fazer o teu planejamento mensal. Matheus, eu entendi, cara. Entendi qual é a minha meta de faturamento. Como a meta do Tiago ali é R$ 100.000, a meta da Edna é R$ 100.000, do Matheus é R$ 100.000, a galera da MetcMais lá é R$ 150.000. Tem mais dentistas que colocou ali, a Ana Paula, R$ 180.000. Isso eu entendi o meu faturamento. Mas qual é a minha meta de ticket médio? Quanto está o meu ticket médio hoje? Está R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000? Matheus, eu não tenho esse número. Chuta! Em média, um paciente meu gasta R$ 3.000, gasta R$ 1.000, gasta R$ 500.000, R$ 5.000. Beleza? Esse é o passo que você tem que dar até agora. Qual que é o próximo passo depois disso, gente? Então, primeiro, eu defini o faturamento. Segundo, eu defini o meu ticket médio. Agora vem o passo mais tesão de todos. Esse passo aqui. Gente, presta atenção nisso. Eu estava em Maringá, lá na minha clínica de Maringá, onde eu saí do zero e fui até R$ 1.300.000 de faturamento. Não, não é a clínica mais saudável. Mas eu quero só que você entenda o que me fez sair de zero de faturamento. Zero. Eu abri uma clínica do zero lá em Maringá até R$ 1.300.000 de faturamento. Se você não conhece nenhum dentista que faturou mais de R$ 1.300.000, segue o que eu estou te falando aqui. Não é para mudar o que eu estou falando aqui. Segue exatamente. Como é que eu fiz isso? Eu calculei do jeito que eu estou falando para vocês. Primeiro eu defini, cara, esse mês eu quero faturar R$ 50.000. Esse mês eu quero faturar R$ 20.000. Como é que eu faço isso? Peguei a média de quantos meus pacientes fechavam e dividi pela minha meta de faturamento. Então, vamos pegar ali a clínica da Edna. Beleza? Vou pegar a clínica da Edna ali, que é R$ 100.000 a meta de faturamento dela. Então, vou vir aqui, R$ 100.000 de faturamento. Em média, cada paciente da clínica da Edna fecha R$ 4.000. Essa é a média, é o ticket médio lá da clínica da Edna. Beleza? Eu tenho esses dois dados. O que eu faço? Eu divido os R$ 100.000 pelos R$ 4.000. Então, lá na clínica da Edna, ela vai precisar de 25 pacientes novos. Cara, esse é um excelente caminho. Eu já sei de quantos pacientes novos eu preciso na minha clínica. Isso muda o jogo no teu negócio. Isso muda o jogo na tua clínica. Porque você sabe exatamente onde você quer chegar. Vou pegar outro exemplo. Galera da Medic Mais lá. Então, olha lá. Meta de faturamento é R$ 150.000. O ticket médio, R$ 2.500. Faz aí, Guilherme, que eu não consigo fazer de cabeça. R$ 50.000, R$ 60.000 pacientes fechados. Então, vou precisar de R$ 60.000 pacientes fechados. Eu já sei o número de pacientes fechados. Isso é um excelente caminho. Beleza? Bom, Matheus, eu entendi, cara. Se eu pegar minha meta de faturamento e dividir pelo meu ticket médio, eu vou saber quantos pacientes eu preciso fechar dentro da minha clínica para bater minha meta de faturamento. Então, vamos lá.